Eu sou a Luciane, hoje eu estou terminando o meu primeiro estágio aqui na Estama e assim, eu recomendo demais, eu comecei aqui só para uma terapia e hoje eu falo, sabe? Eu recomendo para a terapia, eu recomendo para uma profissão Isso daqui, gente, é para a alma também, sabe? É a alma aqui nessa escola Todos os alunos são surpreendentes, é uma escola acolhedora, é um ambiente magnífico Eu só tenho que dizer que aqui é tudo de bom, começando pelo dono, que também é o nosso instrutor Ah, gente, tem uma coisa, se você não gosta de perfeccionismo, aqui não é o lugar para você Aqui